Olha a questão da marco temporal. Isso interessa, não é só para o homem do campo, o que que ia estar sendo discutido no Supremo, né? O novo marco temporal. Ou seja, o que que nós entendemos? Que os indígenas da área, até o ano de 1988, têm direito a ela. Quem passou a ocupar outras áreas depois dessa área, não tem mais direito a ela. O que que o Supremo, um ministro Supremo quer? Que esse novo marco temporal não tenha limite. Ou seja, se isso vier a acontecer, hoje em dia nós temos uma área no Brasil, equivalente à região sudeste, demarcada como terra indígena. Se isso passar no Supremo, temos mais uma área equivalente a toda a região sul, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tendo em vista a disposição geográfica dessas novas terras indígenas, nós anularemos uma outra área equivalente ao estado de São Paulo. Ou seja, acabou o agronegócio no Brasil. E esse acabar o agronegócio no Brasil, não é apenas nossa balança comercial que vai lá para baixo. É também a nossa segurança alimentar, que não vai ter mais garantia nenhuma. Então, você que está na cidade, não é que vai ficar cara a comida, você não vai ter o que comer. É isso que acontece no Brasil, que o pessoal não tem visão para lutar contra isso. Como está a votação do Supremo? No momento está um a um. O ministro Fachin votou pelo novo marco temporal, ou seja, contra o Brasil. O Cássio Nunes votou favorável ao Brasil. O pra cá está um a um. O Cássio Nunes votou para lutar contra o Brasil. Mas ela vai ter o Brasil. Obrigado.